Música Ei, você aí? Teria coragem de ter uma experiência nunca sentida antes? Tire os sinais e prepare-se Mas atenção, todos os caminhos vão ao lado Música Música Se inscreva no canal Vá até o meio do nada Experimente o sabor do nada Ué, que estranho Se inscreva no canal Novo Mento Sabor Nada Uma explosão de tudo Novo Mento Sabor Nada Uma explosão de tudo Novo Mento Sabor Nada Novo Mento Sabor Nada Novo Mento Sabor Nada Novo Mento Sabor Nada